Olá, tudo bem? Grosamente, um filme estreia em 2023, um filme estreado pelo Ed Murphy, A Batalha de Natal. O filme está previsto para ser lançado dia 30 de novembro de 2023. O filme vai ter fantasia e comédia, Batalha de Natal. Ed Murphy está de volta em uma aventura cósmica sobre um homem com uma missão de vencer uma competição anual de decoração de Natal de seu bairro, mas fecha um acordo sem querer com uma doente maligna e traz os enfeites de Natal à vida. A Batalha de Natal vem estreia em 2023, dia 30 de novembro de 2023. Até a próxima e tchau!